Música Música Então você acredita que o Emanuel é um poeta singular? Sem sombra de dúvidas, até porque ele trafega por gêneros como política, cria cis, sofrimento, amor, adolescência. Então ele consegue transpor para palavras maravilhosas, poesia, vários tipos de emoções que se sentem durante a vida. Música Toda a versatilidade do Emanuel, em cada momento ele nos encanta, um trabalho diferente, um trabalho novo. Esse artista que é ator, poeta, escritor, teatrólogo, enfim, com um trabalho cada vez mais bonito, mais enriquecedor, que nos inspira a continuar fazendo música e a continuar escrevendo também. Então o Emanuel é o nosso grande poeta e um artista que está marcado na história de Dourados e com certeza o Brasil ganha muito com esse novo trabalho de Emmanuel Marinho. Valeu. Emanuel Marinho. Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti